E aí pessoal, beleza? Daniel da QSP com vocês aí mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tenho com vocês aqui um unboxing que eu vou fazer aqui pra vocês chegou esse material agorinha e o que eu tenho aqui pessoal é um paquímetro eu comprei esse cara aqui no AliExpress, paguei por volta aí de duzentos e poucos reais inclusive vou deixar na descrição desse vídeo o link caso alguém tenha interesse em adquirir também aqui o paquímetro, beleza? Pessoal, eu usei durante muitos e muitos anos esse cara aqui, que é da Wunder esse paquímetro ele é muito bom, na época eu comprei aqui no Brasil mesmo usei durante, eu acho que aproximadamente quinze anos esse cara só que aqui pessoal, não sei se vocês conseguem observar o compartimento daquela bateria, ela tá oxidado, né? então eu deixei a bateria aqui um tempo, eu deixei sem utilizar o equipamento aqui, né? sem utilizar o paquímetro e quando eu fui utilizar eu percebi que a bateria tinha vazado e aí corroeu aqui a placa de circuito impresso, bem como o contato da bateria, tá? e chegou acho que até a afetar o circuito, porque agora ele não tá funcionando mesmo mesmo colocando outra bateria e melhorando aqui o contato, ele não tá funcionando então eu tive que comprar uma outra, só que dessa vez eu comprei aqui esse cara no AliExpress, tá? esse cara é de outra marca, vamos abrir, vamos dar uma olhadinha, tá? vocês vão conferir aqui qual que é a marca, né? muito boa pessoal, aqui no Brasil, eu andei procurando aqui no Mercado Livre, tá? e eu achei por preços bem elevados, tá? eu paguei, eu não sei se eu falei pra vocês, eu paguei por volta de 200, 220 reais tá? é, felizmente eu não fui taxado vamos olhar aqui então pessoal, esse cara aqui é muito legal, tá? é da Mitutoyo a embalagem tá um pouquinho amassada vamos abrir aqui tá? ele é um paquímetro do mesmo tamanho desse outro aqui, tá? é 15 centímetros deixa eu abrir esse aqui então, vamos abrir tem inversões de 20 centímetros também, tá? então tá aqui temos aqui, acho que o manual tá, tá em chinês e tá em inglês tá? inspeção, certificado de inspeção talvez seja aí de calibração também tá? esse aqui é o manual, ó bom eu sei como funciona porque eles normalmente são são semelhantes, tá? então tá aqui bem legalzinho, hein pessoal? olha só deixa eu tirar isso aqui de lado deixa eu abrir aqui deixa eu ver isso aqui acho que sai assim, né? ele já tá com a bateria então foi essa bateria aqui que vazou deixa eu ver se ele vem com uma bateria reserva porque o outro vinha é que ele não vem o outro aqui, ó na caixinha ele tinha um compartimento aqui pra uma bateria reserva tá? então muito bacana tá? é realmente muito deixa eu ver o tamanho comparar o tamanho, né? ó 150 milímetros beleza, ó realmente parece aí de muito boa qualidade tá? made in Japan ó não sei se vocês conseguem observar aqui então é um paquímetro japonês dá pra perceber que ele é bem robusto e aí tá medindo então aqui ele zera, né? vou zerar aqui, ó zerou tá? então, por exemplo vamos pegar aqui deixa eu ver aqui vou pegar aqui um uma porquinha ó vou medir aqui tá? então a gente tem aqui em polegadas né? e aqui temos em milímetros pessoal, eu uso bastante o paquímetro principalmente quando eu tô desenhando é... desenvolvendo a placa de circuito impresso tá? porque eu quero pegar as dimensões de um conector de um componente né? de um capacitor por exemplo de um resistor e eu quero então desenhar o footprint né? do componente aí no áudio né? eu uso hoje o áudio como ferramenta de de desenvolvimento de placa de circuito impresso né? então pessoal é... basicamente hoje o vídeo é esse tá? então, por exemplo eu quero dimensionar aqui um... um componente aqui um... um dip de oito pinos né? ou então é... aqui o espaçamento entre os pinos tá? aqui você pode medir né? aqui você mede de uma forma que você coloque o componente interno né? aqui por exemplo você pode né? pegar aqui os valores externos e aqui de profundidade né? tá? você pode pegar assim e medir profundidade gostei tá? é... como eu falei pra vocês aqui no Brasil ele tá bem mais caro tá? então recomendo que se você gostou desse vídeo pessoal dá um like compartilha esse vídeo com seus colegas não esquece de se inscrever no canal se ainda você não é inscrito e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link caso você tenha interesse em comprar também esse cara tá? teve um frete acho que de vinte e poucos reais quatorze quinze reais acho que era tá? e veio bem rapidinho tá? veio em menos de um mês pessoal é isso aí grande abraço obrigado aí pela audiência e vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau